Diretamente de Poconé para todo o Mato Grosso Em nome do Boteco do Marcão, potência do São Mateus Super Banda Inovação Vai sucesso! Vai! Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Vai! E ela passa na passarela, a pedido comanda ela A me causar, a me causar, em todo posto só vai até o chão Ou no cabelo, ou no joelho, em sua liça pra se inspirar O seu marcado, empoderado, e também de nada, nada É um só decota, quem é decote vai, vira o tempo ali E ela! E tá solteira, mas não tá sósia, tá solteira, mas não tá sósia A divaca com a mainha, a divaca com a mainha E a solteira, mas não tá sósia, a solteira, mas não tá sósia Vai divaca com a mainha, vai divaca com a mainha É a sozinha! Boteco do Marcão no São Mateus, o Ponte de Farja Grande Pode ligar assim! E tá solteira, mas não tá sósia, a solteira, mas não tá sósia Vai divaca com a mainha, vai divaca com a mainha Tá solteira, mas não tá sósia, tá solteira, mas não tá sósia Vai divaca com a mainha, vai divaca com a mainha Você quer? A senhora! Você quer? Lambartão Flogs, valorizando a nossa cultura Tô secando o granão pra tomar no seu coração Mas calma, vida, não só lhe dão Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida, e eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Fica em mim, senta aqui em mim Que pode làm de lado 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 Que eu bado de frente e boto um de ladinho Valorizando a nossa cultura Olha, não tem ser humano do mundo Que possa suportar a dor A dor que eu tô sentindo em boa E tudo que eu passe solento Meu rosto olhando pra mim Esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Morrer de beber Vem! E arruma uma bala e vem morar mais eu E arruma uma bala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu E arruma uma bala e vem morar mais eu E arruma uma bala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Arruma uma bala e vem morar mais eu Arruma uma bala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu E arruma uma bala e vem morar mais eu E arruma uma bala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Odisseu 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 Mais sucesso Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Você acha que eu não sei o que você tá Acompanhando a minha vida toda desse celular Amor, tu vai rodar Suas amigas vão mandando direto de cima Você terminou, foi Você solteirou, foi Mas só aqui dá o lado certo Vocês dois Uma quer sair A outra quer voltar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não beijar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Só tem fila pra beijar no teu lugar Se não beijar Suas amigas vão pegar Se tu não beijar Só tem fila pra beijar no teu lugar Pinheiro Futebol Clube Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs Quase sucesso Lambatão Vlogs Valorizando a nossa cultura Eu tenho raiva de você Porque cerveja vem demais Na cá você tem o poder Me tira a minha Mas dessa vez prometo que é pra ser Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha, eu vou cantando Tô acasado nunca mais Olha, eu beijando Tô acasado nunca mais Eu juro que eu não volto Mais atrás Olha, eu tô rindo Tô acasado nunca mais Olha, eu tô acabando Acabado nunca mais Boteco do Marcão no São Mateus O point de Farza Grande Fc Fiscopo do conclusion Tô acasado nunca mais Mesdanna Factas O Claudio Entra 出來 F heel F F F F F F Legenda Adriana Zanotto